Eu já estou de volta com o programa que tem diretamente aqui do Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Onde você está, Emerson? Eu estou aqui na Avenida Grande Circular, na Zona Alerte de Manaus. E agora, esse é o momento. Gosta de economizar, hein, Daniel? Você gosta, né? E você também que está me assistindo, eu sei que você gosta de comprar tudo em um só lugar. Mas antes, quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, você que está mandando aí a sua mensagem. Muito obrigado pelo carinho, viu? Estamos juntos aqui no programa. Aqui tem, avisa todo mundo, diz assim, o Emerson está no Castelinho e, é claro, você que quer comprar e economizar, deixa a sua casa perfeita, muito mais bonita, vem para cá você também. Já começo falando desses gabinetes que você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Esse modelo é um lindo modelo para você ter aí na sua casa. Já imaginou? Imagina comigo aí, aí no seu banheiro, esse gabinete, aí tem um vermelho, tem um vinho, um dourado, aí tem prateado, tem um rosa. Olha os modelos desse gabinete que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato e está barato, viu? Só para você ter uma ideia, esse gabinete que você está vendo na sua tela custa R$ 820,00. Esse custa R$ 820,00, o preto também custa R$ 820,00 e, é claro, você encontra a facilidade aqui no Castelinho Material de Construção. Aí você me pergunta, hein, Emerson? Explica melhor. Vou explicar no rosa. Olha só, vem o espelho, a pia, essa parte, vem também esse espaço aqui, onde você vai colocar os seus produtos aí de limpeza, ou toalhas, né, como você preferir. Tem o porta-toalhas também. Então, ou seja, é este gabinete aqui com espelho que custa R$ 820,00. Ou seja, uma peça, duas, três, quatro. Olha só que bacana! É uma peça completa para você ter aí no seu banheiro, no banheiro da sua filha ou na sua suíte, hein? Que maravilha! Você encontra essa oferta aqui no Castelinho Material de Construção, nas três lojas, viu? Duas lojas na Avenida Grande Circular e o centro de distribuição que fica no bairro Santa Etelvina. Tem mais ofertas e promoções pintando na sua tela. Mais modelos de gabinetes para você que está precisando aí para o seu banheiro, deixar o seu banheiro muito mais bonito. Esses modelos que você está vendo na sua tela, eu sei que você gostou e eu também. Olha só o modelo, o design desses gabinetes que você vai encontrar aqui no Castelinho. Esses modelos custam apenas R$ 714,00. Aí você escolhe a cor, viu? Gabinete completo. O espelho, a pia, mais esse espaço aqui que você vai colocar os seus produtos, toalha, enfim. Aquele produto que você precisa organizar o seu banheiro, você compra o gabinete completo neste modelo que você está vendo na sua tela de R$ 714,00. Esse modelo já custa R$ 633,00. Aí você escolhe, né? Escolhe a cor, tem o branco, o preto, o vermelho. Esse vermelho está lindo, né? Vou usar ele como exemplo. Vem o espelho, para você ter uma ideia, vem o espelho. Vem a pia, né? E vem também o espaço. O espaço para você colocar a sua toalha também, para você organizar aí o seu banheiro. Esse gabinete custa R$ 633,00. É a variedade que você quer, é preço baixo que você procura. Você encontra no Castelinho. Está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando em um só lugar aqui no Castelinho. Neste sabadão está especial. E você também pode entrar em contato com a gente através do nosso número do WhatsApp, que está na tela, que é o 993991667. Manda um zap para a gente agora, você que está me assistindo, para você que está precisando aí, para a sua reforma, para a sua construção, algo. Então entre em contato com a gente, o número está na tela. Mas atenção, muita atenção para você que está em construção, para você que está reformando a sua casa e você está naquele desespero, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer a limpeza? Nós temos aqui o fim de obra, senhoras e senhores. Isso produz o melhor para a limpeza e conservação. Olha só que bacana o fim de obra que você precisa. Você encontra o limpa vidros. Aí você encontra também o limpa rejunte. E olha, esse é o extra forte. Esse rejunte aqui é o extra forte. O limpa grelha também. Olha só que você que está precisando, você vai encontrar. Limpa alumínio também. E é claro, o forte, o extra forte, o fim de obra, para dar aquela limpeza aí na sua construção. No final da sua construção, você encontra aqui no Castelinho. Gostou da dica? Corre para cá, bora comprar. Economia para a sua família, você encontra onde? No Castelinho Material de Construção. Recapitulando os endereços. Duas lojas na Avenida Grande Circular. Esta aqui fica em frente ao Shopping Cidade Leste. Mas também nós temos lá com o gerente Diogo, que fica em frente à delegacia. Esta é o gerente Wellington. E o nosso centro de distribuição, que fica no bairro Santa E. Telvina, na Zona Norte, com o meu amigo Francisco, que é o nosso gerente lá no Castelinho Material de Construção. Tem mais! Doze vezes nos cartões. Isso mesmo, você pode comprar a loja inteira e parcelar em doze vezes sem juros. E tem mais! Cobrimos a oferta do concorrente na hora. Emerson, eu gastei tempo, eu gastei o meu tempo precioso pesquisando. Eu estou com orçamento. Traz para a gente aqui hoje, sabadão. Cobrimos na hora para você. E também nós temos nosso número do WhatsApp, que é um contato direto com você e também com os vendedores, os colaboradores aqui do Castelinho, para você tirar todas as suas dúvidas daquilo que estamos anunciando e daquilo que você precisa para a sua casa. O número está na tela. É o 993991667. As meninas sorrindo. Isso mesmo! Porque elas estão te aguardando, viu? É o contato que faz toda a diferença. Eu estou aqui no setor, setor mais completo da cidade. Eu vou te falar, viu? É a loja mais completa em pisos e revertimentos. Não existe outra loja. Por quê? Porque tem preço, tem qualidade. E este setor aqui, eu sei que você gosta e está precisando aí para a sua reforma, você vai encontrar esse revertimento. Olha só o preço de R$ 45,99. Olha só que bacana! R$ 45,99. O tamanho dele é R$ 45,90. R$ 45,99 o metro quadrado no dinheiro! Está barato, né? E tem mais outros modelos de R$ 45,99. Tem um preto, tem este modelo branco aqui com detalhes aqui para você ter aí na sua reforma, na sua construção. Outro revertimento aqui, porcelanato de R$ 57,99. Esse tamanho é o 50% que você vai encontrar hoje no sabadão. Chegou a hora de você ter o melhor aí na sua casa, o conforto que você precisa na hora de receber o seu apartamento. Você que comprou um apartamento, ganhou o apartamento, né? Que bom, né? Que bacana, pois é. Agora chegou a hora de você deixar ele lindo, perfeito, confortável com os produtos que você só vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Vai por mim, eu sei das coisas. Olha aqui, olha no olho, eu sei do que eu estou falando. E mais puxadores, gente. Olha a variedade em puxadores para você ter aí na sua porta, na sua casa. Bacana, né? Fechaduras temos, claro que temos. Aí você escolhe o modelo, a cor que você está precisando aí para a sua casa. Eu tenho certeza absoluta. O menor preço você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Só para você ter uma ideia, olha só esse modelo de fechadura que você vai encontrar aqui no Castelinho. E esse aqui que custa R$ 63,00. Olha aí, ó. Bacana, né? Para você ter aí na sua porta de entrada ou na porta do seu quarto, do seu filho. De R$ 63,00 a fechadura completa você encontra aqui. E mais portas. Portas você encontra aqui também. Você que está precisando aí para a sua reforma, está reformando a sua casa, para deixar a sua casa perfeita, bonita aí para o fim do ano. Então dá uma passadinha aqui e vem comprar, vem aproveitar todas as nossas novidades. Agora atenção, muita atenção. Você que está fazendo aquela pintura na sua casa, como é que está a parede aí da sua sala? Olha comigo aí. Está precisando pintar, né? Você não vê a hora de mudar essa cor, hein? Pois é. Deixa eu te dar uma dica aqui desse latão da Hidrotintas Extra, tinta acrílica, que dilui até 60% e rende 400 metros quadrados. Custa R$ 89,18 litros. O latão, na super oferta e promoção, está com preço de atacado. Ou seja, está com preço de custo. R$ 89,00. Já vi essa tinta por aí, sabe de quanto? De 150, 170, mas hoje, sábado especial para você, custa R$ 89,00 o latão. Não é que está barato? Eu continuo nas tintas. Você vai encontrar essa tinta extra, tinta acrílica gold, de R$ 76,00. Essa é 15 litros, viu? R$ 18,00 o latão e o galão, 15 litros, R$ 76,00, cores exclusivas, rende até 380 metros quadrados. É um festival de tintas, é um festival de cores, é um festival de preço baixo para você e toda a sua família. Corre para cá, hoje, sábado, é comigo, é comigo, é comigo a oferta, é comigo as promoções do seu sábado completo aqui no Aqui Tem. Eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco eu volto com mais dicas de ofertas e promoções para você e toda a sua família. Avisa todo mundo que eu estou na tela da TV Norte com muitas ofertas e promoções para o seu sábado. Intervalo, Daniel, bora sim, intervalo. Daqui a pouco eu volto, assim volto. Daqui a pouco eu volto.